Olá, este é o Itibã News. E estes são os destaques desta edição. Japão considera revisar recomendação sobre uso de máscara em ambientes fechados. Mitsubishi Electric investirá 26 bilhões de ienes para construir a primeira fábrica de ar-condicionado na Índia. Preços anuais no atacado do Japão sobem em ritmo mais rápido do que esperado. E ainda no programa de hoje nós vamos mostrar como fazer uma salada de bifum, que é um macarrão japonês. No Direto do Japão vamos conhecer o terceiro maior aquário do mundo, que fica em Okinawa. E vocês também conferem as notícias que foram destaques nesta semana no Japão. Por isso, fique com a gente. O Itibã News já está começando. Itibã News. Oferecimento NC Kikaku. Três anos após o coronavírus ter chegado ao país, o Japão está considerando revisar sua recomendação sobre o uso de máscara em ambientes fechados. Quem tem mais detalhes é o nosso repórter, João Vitor. Olá, João. Olá, Cíntia. A mudança política que recomenda que apenas pessoas com sintomas usem máscaras em ambientes fechados foi lançada quando o governo discute a reclassificação da Covid-19 para o mesmo nível da influência sazonal em suas medidas anti-coronavírus que foram revisadas em maio passado. O governo disse que as máscaras não serão necessárias em ambientes ao ar livre, desde que as pessoas não estejam conversando. Embora muitas continuem a usar o acessório de proteção, apesar da mudança. Segundo as orientações, ainda é recomendado que as pessoas usem máscaras quando estão em ambientes fechados, com exceção em casos onde o distanciamento social acima de 2 metros é garantido e onde praticamente não há conversas. De acordo com a fonte, o governo está considerando relaxar as orientações sobre o uso de máscaras em ambientes fechados, visto que ele acredita quando a Covid-19 for rebaixada de classe 2 para a classe 5 sob a lei de doenças infecciosas. Medidas anti-infecção também deverão estar a par com aqueles patógenos de classe 5. Entretanto, especialistas em doenças infecciosas continuam cautelosos sobre a mudança radical das regras sobre o uso das máscaras. Dizendo que é melhor usá-las em locais aglomerados ou quando há suspeitas de que uma pessoa está com coronavírus. É com vocês aí do estúdio. Cintia, olha só, eu acho essa medida de usar máscaras em locais aglomerados, assim, muito certo, né? Eu acho muito correto. O número de casos de Covid-19 tem aumentado. E mesmo as pessoas vacinadas têm sido infectadas, mesmo tendo sintomas mais brandos. Tem aquela máxima, melhor prevenir que remediar, né? Eu também concordo com isso, Bruno. E quem fizer o pedido de um carro novo hoje, provavelmente, vai recebê-lo depois de meses ou até anos, dependendo da marca e do modelo. A Toyota, por exemplo, vai entregar o SUV Harrier somente em 2024 para os clientes que fizeram o pedido no mês passado. A maior montadora do Japão alega que ainda enfrenta problemas como a falta de chips e outros componentes, além de um novo surgimento de casos de Covid-19, que impedem de colocar a produção em dia. Em contrapartida, a montadora disse que poderia produzir globalmente até 10,6 milhões de veículos este ano, mas alertou para o risco de queda em sua projeção devido ao possível impacto de problemas como escassez de peças. No mês passado, a Toyota manteve uma previsão de produção de 9,2 milhões de veículos para o ano fiscal corrente, que se encerra em março. Um representante da Nissan disse que é possível fazer pedidos de alguns modelos com prazo de entrega normal, mas os outros estão com limitação e podem levar mais tempo. Todos os carros da Mazda estão programados para serem entregues aproximadamente quatro meses após o pedido, disse a montadora, acrescentando que está aceitando encomendas de todos os modelos. Já a Honda informou que os modelos Freed, N-Box e Fit podem ser entregues no tempo normal, desde que o cliente faça o pedido de uma cor e das opcionais que estão disponíveis no momento. A Subaru disse que tem modelos em estoque e o tempo de espera de outros carros pode levar de dois a três meses. Já a Suzuki informou que os clientes atualmente estão precisando esperar de três a quatro meses desde o pedido para receber os carros. Então, Cíntia, esse problema de entrega de carros zero quilômetros não é algo que está acontecendo somente no Japão. Exatamente. Aqui no Brasil está praticamente do mesmo jeito. Tudo o reflexo da falta de chips e outros componentes e com o aumento da Covid-19, isso tende a se agravar ainda mais. Sim, o aumento da fila de espera está aumentando, né Bruno? Sim, verdade. E vamos falar de comida agora? A receita de hoje no Delícias do Japão é um prato super leve, refrescante para essa época do ano. É uma salada de bifum, um macarrão japonês de arroz que não possui glúten. Vamos ver? Esses dias de verão, nós só pensamos em comidas leves e refrescantes, não é mesmo? Bom, pensar em uma sobremesa gelada é fácil. Agora, o difícil é pensar numa comida salgada nesse mesmo raciocínio. E pensando nisso, eu trouxe para vocês a receita de uma salada de bifum. E os ingredientes são... Macarrão bifum, óleo de gergelim torrado, vinagre de álcool, sal, gergelim, cebolina, cani, cenoura e pepino japonês. O pepino japonês eu cortei nesse cortador fininho e a cenoura nesse ralador menor. Agora aqui nós vamos colocar mais ou menos uma colher de sopa de sal. E a ideia aqui é para que o pepino e a cenoura solte toda a água antes de fazermos o preparo. Colocou sal, misture bem. E deixa aqui reservado por uns 10 minutinhos para depois a gente escorrer. Bom, agora nós vamos cozinhar o nosso macarrão bifum. Eu estou usando 200 gramas e eu vou seguir exatamente o modo de preparo que diz na embalagem. Coloquei 1,5 litro de água para esquentar. E assim que ferver, nós vamos colocar o macarrão na panela. Bom, a nossa água ferveu. Eu vou desligar o forro. Colocar o macarrão. E deixar aqui hidratando por 2 minutos. Passaram os 2 minutos aqui. Eu vou escorrer essa água. E dar um choque térmico com a água fria. Vocês passam essa água fria até que o macarrão fique completamente frio e interrompa 100% da coxão. Bom, gente, agora numa bacia grande, para que depois a gente consiga misturar bem os ingredientes, eu estou espremendo o pepino e a cenoura para retirar todo aquele excesso de água. Então aqui eu já espremi. E olha o tanto de água que sobrou. Isso aqui a gente descarta. Agora vamos colocar aqui os 200 gramas de macarrão bifum, já frio. 3 colheres de sopa de gergelim torrado. 2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado. É bem importante usar o gergelim e o óleo de gergelim torrado, que o sabor muda completamente. 1 cani, eu estou usando 5 desses daqui. Vocês encontram facilmente no mercado na parte de congelados. Aí é só cortar assim em tirinhas. Cebolinha a gosto, mais ou menos 1 xícara. E 1 1⁄2 xícara de vinagre de álcool. Eu vou misturar bem aqui os ingredientes e ver como está de sal. Porque a gente já tinha colocado sal no pepino e na cenoura. Eu provei aqui e não achei a necessidade de colocar sal ainda. Mas vocês temperam no gosto de vocês. Bom, agora está pronto. Agora é só colocar na geladeira para ele ficar bem geladinho para comer. E aí, gostaram da receita de hoje? É uma receita leve, refrescante e super saborosa. Você pode comer ela aí num dia de muito calor na piscina, na praia, em casa mesmo. E além do mais, os ingredientes vocês podem adaptar de acordo com a preferência de vocês. Tchau e até a próxima receita. Nossa, Cíntia, que delícia essa salada. E agora no verão aqui no Brasil é uma ótima dica para esses dias mais quentes, não é mesmo? Exatamente. Para aquela pessoa que não quer ingerir muitas calorias, é uma ótima alternativa. Eu gostei demais. Muito bom. E a Mitsubishi Electric disse que investirá 26,7 bilhões de ienes, cerca de 200 milhões de dólares, para estabelecer sua primeira planta na Índia, para produzir aparelhos de ar-condicionado em uma tentativa de explorar sua crescente população e crescimento econômico. A empresa japonesa construirá a fábrica com capacidade anual de 300 mil unidades em Tamil Nadu, no sul da Índia, e visa iniciar a produção em outubro de 2025. A companhia também fabricará 650 mil compressores por ano na planta. A nova fábrica faz parte do plano de negócios de 5 anos até março de 2026 da companhia, sob a qual a Mitsubishi Electric planeja investir cerca de 180 bilhões de ienes em seus negócios relacionados a aparelhos de ar-condicionado no mundo, incluindo nos Estados Unidos e Europa. A Mitsubishi Electric entrou no mercado indiano de ar-condicionado e sistemas de refrigeração em 2010. E de acordo com dados divulgados, os preços anuais no atacado do Japão subiram em um ritmo mais rápido do que o esperado. Somado aos recentes sinais crescentes de pressão inflacionária, podem forçar o Banco Central a aumentar as taxas de juros em breve. O aumento anual de 10,2% no índice de preços de bens corporativos, que mede o preço que as empresas cobram uma das outras por seus bens e serviços, superou a previsão média do mercado de um ganho de 9,5%, mostraram dados do Banco do Japão. Ele seguiu um aumento revisado de 9,7% feito em novembro. Enquanto os preços globais das commodities caíram, as empresas continuaram a repassar os aumentos anteriores nos custos de matérias-primas para bens como autopeças e equipamentos elétricos. O índice de preços de importação baseado no Iene subiu 23% em dezembro, em relação ao ano anterior, um sinal de que a recente alta acentuada da moeda ajudou a moderar o custo de importação de combustível e matéria-prima. Os dados mostram que os preços ao consumidor do Japão subiram 4% em dezembro, o dobro da meta de 2% do Banco do Japão, em uma nova alta de 41 anos, em um sinal de aumento do custo de vida das famílias, de acordo com uma pesquisa da Reuters. Então, Cintia, essa alta nos preços tem sido uma tendência em todo o mundo. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, isso está acontecendo também na Europa e aqui no Brasil. Se a guerra na Ucrânia se estender por muito tempo, isso aí vai continuar pressionando os preços para cima no mundo inteiro. Vai complicar essa situação, né, Bruno? Vai complicar, cada vez mais. E vamos conferir as cotações do mercado financeiro desta semana. O dólar está cotado a R$ 5,10 e o dólar vale R$ 128,99. A seguir, evento lembra o desastre de Covid de 28 anos. Itibã News, o maior programa da cultura japonesa no Brasil. Notícias, curiosidades, a tradicional culinária japonesa, no Delícias do Japão, o pedacinho do Japão no Brasil e muito mais. Tudo isso você encontra aqui. Itibã News, o número 1 em audiência. Anuncie conosco. Ligue agora. 44-997-23-5000 ou 44-998-419-000. Um país que constrói através do esforço de todos. Vagas em diversos setores. Venha trabalhar conosco. COA. Quer ganhar muito dinheiro trabalhando no Japão? Dinheiro mesmo, de verdade. Como eu faço, motine? Você conhece a Itibã? Uma empresa séria especializada em Japão. Eles cuidam da passagem, pico, emprego, tudo. A Itibã é incrível. É a maior agência do Brasil e a única com escritório no Japão. E tem mais motine? Sim, ela cobre qualquer oferta em passagens aéreas para o Japão. Itibã. Ligue agora. 0800-651-15. Zenxin. Diversas vagas de emprego em várias áreas. Estruturas com transporte de qualidade e moradia com conforto para toda a família. Assistência especializada para atender famílias com crianças. Venha trabalhar conosco. E olha só essa notícia. Uma grande quantidade de dinheiro foi encontrada dentro de uma bolsa que estava no meio do lixo recolhido pela prefeitura de Fuji, X-Walka. Um funcionário da instalação de processamento de lixo estava separando resíduos plásticos e encontrou uma bolsa contendo 364 notas de 10 mil ienes, totalizando 3,64 milhões de ienes, cerca de US$ 28.500. Segundo a prefeitura, algumas notas estavam danificadas e não havia nenhum indício de quem poderia ser o dono do dinheiro. As notas foram entregues à polícia como objeto perdido. Se o dono não aparecer em três meses, o dinheiro passará a pertencer à prefeitura de Fuji. Já pensou, Cíntia, achar uma bolsa com US$ 28.500 é uma grana? E o funcionário foi honesto e entregou para as autoridades. Que belo exemplo, né? Exatamente. É assim, é inusitado isso, né? Você encontrar dinheiro no lixo e olha que bacana, no Japão é assim. Você se encontrar em um documento ou uma grande quantia de dinheiro, eles devolvem. Que bom exemplo, né Bruno? Exemplo. E por falar em bom exemplo, os torcedores japoneses que estiveram na Copa do Mundo do Catar estão concorrendo ao prêmio The Best da FIFA de melhor torcida por sua atuação na limpeza dos estádios após os jogos, o que também foi visto em mundiais anteriores como no Brasil em 2014 e na Rússia em 2018. Eles podem não ter estado lá nos mesmos números ou produzido o mesmo volume que seus colegas argentinos, mas os torcedores do Japão foram uma alegria de se ver no Catar. E talvez ainda mais impressionante do que o apoio inabalável ao time foi a conduta após as partidas, disse a FIFA em seu site. Os torcedores do Samurai Blue agora têm uma tradição estabelecida de limpar todos os lugares por onde passam. E isso inclui dentro de cada estádio em que seu time joga, com o exército de torcedores japoneses permanecendo após as partidas para catar o lixo. Mesmo depois de terem produzido grandes surpresas contra a Alemanha e Espanha, esses torcedores impressionantes ainda fizeram questão de abrir seus sacos de lixo de plástico azul e limpar as arquibancadas antes de começar a comemorar, acrescentou. Também concorre nesta categoria a torcida da Argentina, que foi a campeã da Copa. E um torcedor da Arábia Saudita, que passou 55 dias caminhando pelo deserto da Arábia, numa distância de 1.600 quilômetros, para ver seu time em ação na Copa. Que linda atitude dos torcedores japoneses, bem que os torcedores brasileiros também poderiam fazer o mesmo nos nossos estados. Exatamente. Seria ótimo, né Bruno? Com certeza. Só de não ver mais pessoas jogando lixos nas ruas já ajudaria muito, hein? É verdade. E Cíntia, hoje no Direto do Japão, vamos conhecer o terceiro maior aquário do mundo que fica em Okinawa. É um passeio que vale a pena fazer. Vamos conferir. Oferecimento COA Corporation Olá! Você parece uma aranha? É um bichinho. Não, não. Vida, é o bichinho que a gente viu na praia. Ah, é mesmo. Mas ele é grandão. Quer saber o tamanho dele? É. Olha aqui, parece uma aranha. Olha aqui embaixo. Nossa, ele é gigante. Olha o zoinho dele. Nossa, olha. Olha ali bem aqui. Meu Deus. Ele só tem um olho? Não, acho que... Olha aquele ali a verde. Nossa, só tem um olho aqui, ó. Acho que ele escondeu o outro, né? Gente, aqui tem... O que é isso daqui, vida? Estrela do mar. Estrela do mar? Nossa, olha aqui, vida. Olha lá, grudado aqui. Nossa, tem um verde. Nossa, é muito grande. Olha a vida ali, ó. Um peixe ali, ó. É. Nossa. Olha lá, uma dona ali, ó. Nossa, quase nem dá pra ver. E aqui já começa o aquário. Gente do céu. Quantos corais. Quanto peixinho. Que belezinha. Olha, tem uns peixinhos bem pequenininhos. Bonitinho, né? Bonitinho, né? Nossa, esses corais são gigantes, né? São. Olha aqui. Olha. Ai, que belezinha. Gente, vocês estão vendo ali? Eu acho que é a Dolly. É a Dolly. É, né? Pra cada imagem aqui. Tem? Ai, ela ali, ó. Exibida aqui só. Que linda. Eu não imaginava que ela tão grande... Nossa, tem um beicinho roxo. Que diferente. Nossa, mas eu tô, tipo, surpresa com o tamanho. Que bonitinho, né? Que bonitinho, né? Meu Deus. Meu Deus. Que peixe grande é esse? Que peixe é esse, vida? Olha aqui, ó. É o Fugo. Fugo. Que bonitinho ele. Nossa, mas esse daqui, vida, que grande. Que beijão que ele tem. Olha, aqui tem uns peixes diferentes. Tem uns peixes gigantes. Olha. Olha aquele líquido, mas eu ganho por você. Ai, nossa, que feio. Nossa, vida, olha aqui, ó. Olha aqui de lado. Nossa, esse peixe eu nunca vi na minha vida. Parece que ele tem um nariz mesmo. Não é? Nossa. Que feixe maravilhoso, que bonitinho. É, também, acho. Que feixe maravilhoso, que é Nossa, Bruno, eu acho lindo demais esse tipo de aquário. Que passeio, né? E a variedade de espécies, então, que tem lá. Bastante. Impressionante. E às 5 horas e 46 minutos da manhã de 17 de janeiro de 1995, ocorreu o grande terremoto Ranchinha Wad, que devastou a cidade de Kobe, Ryogo e arredores. Há 28 anos, mais de 6.400 vidas foram ceifadas, entre elas, oito brasileiros que moravam perto do epicentro. Estrangeiros de outros países também foram vítimas fatais. O forte terremoto causou uma série de desabamentos de casas, edifícios danificados, incêndios e a destruição de vias expressas e outros. No Parque Higashi Uente, em Tchuku, cidade de Kobe, uma reunião memorial foi realizada por um comitê executivo, composto por grupos de cidadãos e pela Prefeitura. Sob a luz de muitas velas com a escrita Musubo, as pessoas ofereceram um minuto de silêncio. A palavra expressa o desejo de transmitir a sabedoria e as lições aprendidas pelas pessoas que vivenciaram o desastre para as gerações que não conhecem as consequências do terremoto dessa magnitude. Também foi realizada uma cerimônia ecumênica em uma igreja católica em Nagataku, Kobe. Realmente, Cíntia, esse acontecimento, as notícias na época, por todo o mundo acontecendo aí, assustou muitas pessoas, porque viram a devastação da região de Kobe, que foi um episódio lastimado. Imagens muito tristes, né? Exatamente. E a TSMC informou que registrou recorde nos seus resultados financeiros em 2022 com 9,8 trilhões de ienes. Foi um aumento de 42% em relação ao ano anterior. O lucro final também foi recorde, fechando com 4,4 trilhões de ienes. Nesta última semana, a empresa, que é a maior empresa de fabricação terceirizada de semicondutores do mundo, anunciou que está considerando a construção de uma segunda planta no Japão. Atualmente, a sua primeira planta japonesa está sendo construída na província de Kumamoto, em parceria com a Sony e outras empresas, com previsão de início de operação no segundo semestre de 2024. A TSMC é uma importante fabricante de semicondutores que tem como uma das parceiras de negócios a Apple, fabricante do iPhone e outros dispositivos também. Possui a maior capacidade de produção do mundo, além da avançada tecnologia, como a produção em massa de semicondutores de 3 nanômetros, atendendo com sucessos dispositivos e equipamentos de última geração. E vamos para a previsão do tempo para Tóquio para os próximos dias. Segunda com chuva e dia nublado, mínima de 2 e máxima de 4 graus. Terça com chuva e possibilidade de neve, mínima de menos 3 e máxima de 6 graus. Quarta com neve leve e nuvens dispersas, mínima de menos 4 e máxima de 1 grau. A seguir, Japão continuará cobrando pedágio em vias expressas até 2115. Itibã News, o maior programa da cultura japonesa no Brasil. Notícias, curiosidades, a tradicional culinária japonesa no Delícias do Japão, o pedacinho do Japão no Brasil e muito mais. Tudo isso você encontra aqui. Itibã News, o número 1 em audiência. Anuncie conosco. Ligue agora. 44 99723 5000 ou 44 998 419000. Um país que constrói através do esforço de todos. Vagas em diversos setores. Venha trabalhar conosco. Agora eu quero falar com vocês que são descendentes de japoneses e que querem trabalhar no Japão. E se eu disser que vocês encontram todas as vagas em um só lugar, em todos os setores e em qualquer região do Japão. É isso aí. Imagina o que você vai encontrar na concorrência. A Itibã tem tudo isso em um só lugar. E vai além. Ela tem vagas exclusivas, que somente a única com escritório no Japão e a maior agência do Brasil podem te oferecer. Zenshin. Diversas vagas de emprego em várias áreas. Estruturas com transporte de qualidade e moradia com conforto para toda a família. Assistência especializada para atender famílias com crianças. O governo do Japão planeja continuar coletando pedágios de usuários de vias expressas quase que indefinidamente. Visto que ele planeja estender o período de cobrança em 50 anos até 2115, disse uma fonte com conhecimento sobre o assunto. A extensão prevista do período de coleta é destinada a pagar substituições de pontes antigas e expansões de faixas em áreas rurais. O Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo está preparando leis relacionadas para apresentação ao Parlamento quando uma nova sessão for convocada em 23 de janeiro. Inicialmente, o governo planejava continuar coletando pedágios em vias expressas até 2050 e torná-las gratuitas após isso. O plano foi estabelecido em 2005, quando quatro corporações públicas de vias expressas foram privatizadas e seis companhias privadas foram lançadas para gerenciar vias expressas e coletar pedágios. Entretanto, após o acidente de 2012 em um túnel na Chuo Expressway, na província de Amanashi, em que o teto desabou e matou nove pessoas, o governo decidiu estender o período de coleta até 2065 para financiar medidas a fim de lidar com a infraestrutura antiga de vias expressas. É, Cintia, esse negócio de pedágio é um problema no mundo inteiro. Tem lá os seus prós e contras nesse assunto. Tem quem gosta e quem não gosta. Tem os dois lados, né, Bruno? Sim. E no momento musical de hoje, vamos ouvir Sakamoto Fuyumi cantando Kazenitatus, Levantando-se como o Vento. E no momento musical de hoje, vamos lá. 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 Ah, essa Sakamoto Fuyumi é maravilhosa, né, Bruno? Demais, né, Cintia? Eu sou fã dela. Muito bom. E este foi o Itibã News desta semana. E nós voltamos semana que vem com mais notícias e novidades do Japão. Até lá. Itibã News. Itibã News. Itibã News. Oferecimento. N. 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 I. ... Cool.